Olha, se você quer carro popular, Uno, Fiesta, Gol, enfim, aqui no Seminócio Localista você encontra muita variedade para você escolher, cores, muita opção mesmo e forma de pagamento facilitada. Agora você quer um carro mais completão, então também tem várias opções, né Marcio? Com certeza, olha esse Fluence automático com 17 mil quilômetros, muito novo o carro e eu não tenho só esse, eu tenho outros carros, tenho um Astra 2011, tenho Focus Sedan automático, tenho Focus Hatch, eu tenho vários carros, muita coisa e muita coisa com qualidade e preço bom, tem que vir para cá conferir. Caso luxuoso, tá gente? Carro para Família também, Duster também, tem utilitários em geral e forma de pagamento, você já sabe, é diferente aqui no Seminócio Localista, porque a entrada vocês dividem? Isso, é a entrada no cartão de crédito em 10 vezes sem juros, eu faço financiamento em até 60 meses, eu viabilizo o seu carro de troca, traz para cá que eu tenho a melhor avaliação do mercado, tem que vir para cá conferir. Venha negociar sem pressa gente, porque realmente você vai fechar um ótimo negócio, muita variedade para você e qualidade, é claro, aqui na Avenida Barão de Itapura. 2,309 ou pelo 0,800, 0,800, 202 mil. É, só correr para a Seminócio Localista. Corre para cá. Bom gente, deixa eu compartilhar uma coisa com vocês, olha só, na Seminócio Localista tem uma garantia diferenciada, a maioria das lojas dá 3 meses de garantia de câmbio motor e aqui tem a Maxi Garantia, que é uma garantia de um ano, é isso? Isso, exatamente, é um produto que nós temos e devido ao choro dela, que ela chorou bastante, eu vou dar uma condição especial para o Uno. Para você. Uno 2013 completo, esse carro completo com ar, direção, vidro, trava, airbag dupla e ABS, não encontra no mercado. Difícil. Eu tenho ele a partir de R$ 26,490, porque ela chorou, cliente do Portal Auto Shop, eu dou um ano de garantia nesse carro. Tá vendo, gente? Tem que acompanhar o nosso programa, tem que ficar atento a essas ofertas e essas oportunidades, uma garantia de um ano a mais para você. Então vem fechar o negócio aqui na Seminócio Localista e fala, eu acompanho o programa, é clicar em Seminócios e pronto, vai ganhar essa Maxi Garantia de um ano, fantástico. E tem outras opções em veículos aqui, tá bom? Para você vir consultar preços e forma de pagamento em 10 vezes sem juros a entrada para você. E que legal, não esquece, vem para cá, fala que acompanha o nosso programa e ganha a Maxi Garantia ao Fechar Negócio. Tem que vir para cá, Barão de Itapura, 2309 ou pelo 0800, 0800, 200, 2000. Gostei, caprichou para você aí de casa. Vem para cá. Agora na tua telinha aqui do Clicar Seminócios, Seminócios Localiza, o loja bom, uma loja muito grande aqui atrás da Lagoa do Taquarau, facinho de localizar. Inclusive você vai localizar o teu carro agora, porque tem várias opções de compra, certo? Temos sim, é o Semi Novo mais zero que você já viu. Olha lá, manda. Vamos lá, Celta 2013, quatro portas completo, a partir de R$ 25.490,00. Ou entradinha mais parcelinha de R$ 510,00. E essa entrada nem se preocupe, gente, porque tem uma condição de pagamento especial para você. Eu te conto daqui a pouquinho, porque tem mais uma boa oferta. Vamos lá, Uno Vivace 2013, quatro portas completo, com airbag ABS, ar, direção, vidros, travas. Detalhe, de R$ 26,990,00, vamos abaixar esse preço, R$ 26,490,00. Opa, desconto ótimo para você que acompanha o nosso programa. E pode financiar também, né? Pode, podemos financiar aí até 100%. E olha, se você quiser dar uma pequena entrada, ele divide para você essa entrada, a gente ia até 10 vezes sem juros. E mande mais uma oferta para a gente, Sidney. Vamos lá, Gol, geração 6, 1.0 completo, R$ 2014,00, tá? A partir de R$ 29.690,00. Parece zero quilômetro mesmo, é impressionante, né? Eu te falei, aqui a qualidade é top. Tem qualidade sensacional. E tem muita variedade de marcas e modelos e tem mais uma grande oferta para a gente finalizar. Temos também Fiesta 1.0 completo, R$ 2013,00, a partir de R$ 26.990,00. Gostou, se apaixonou, quer fechar negócio, realmente os calços são, olha, excelentes, não tem comentário, tá, gente? É só você vir para a loja, ver tudo de pertinho, aqui atrás da Lagoa do Taquarau, né? Exatamente, Avenida Teodureto de Almeida Camargo, número 78, atrás da Lagoa do Taquarau. Ou ligue já no 0800. 202 mil. Seminócio localiza. Vem pra cá. Você é exigente, quer um carro com muita qualidade? Então vem pra Seminócio localiza, porque realmente você vai encontrar muita qualidade e muita também variedade de marcas e modelos, né, Sidney? Exatamente. Garantia de quilometragem real, carros revisados, tá, temos a garantia estendida por 12 meses, tá, é a única loja com Semi novos que tem 12 meses de garantia. Então os carros que não tem aí garantia de fábrica, temos também a garantia estendida da própria localiza. O que é realmente uma facilidade para você, é um serviço à parte, a Maxi Garantia, excelente, um ano de garantia para o seu veículo. Sem contar que muitos ainda estão na garantia de fábrica, porque eles estão novos que são, né? Exatamente, é o que a gente já disse, são carros com cara de 0km, com precinho de Semi novo. Muita facilidade, e além de que no pagamento, escuta essa, vocês dividem a entrada, é isso? Entrada em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Por exemplo, vai dar uma entrada de 6 mil reais, eles dividem para vocês em até 10 vezes, é isso? Isso, até 10 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Fácil demais, gostei. Fácil. Aí eu quero que você venha até a loja, vê tudo de pertinho, você pode andar no carro, pode sentir o carro, e tem muita variedade, não só de modelos populares também, né, modelos mais completos também, né? Exatamente, executivos, utilitários, temos todas essas linhas para atender vocês. Ótimo, passa o endereço para a gente, então. Avenida Doutor Teodureto de Almeida Camargo, número 78, atrás da Lagoa do Taquarau. E o 0800... 0800-2002 mil, ou também pelo site seminovoslocaliza.com.br e... Clicar seminovos.com.br. E o 0800-2001 mil, ou também pelo site se chama Juntos do Taquarau. E o 0800-2002 mil, ou também pelo site se chama Juntos do Taquarau. E o 0100-2002 mil, ou também pelo site se chama Juntos do Taquarau. Tchau, tchau.